E agora vamos entender ali no nosso fluxo dos detalhes, análise da partida, como foi cada ponto desse jogo, vai aí. Bom, depois ali dos 15 minutos, como constamos nos dois primeiros jogos, não deve ter sido um gráfico tão crescente assim, realmente não foi. A G2 fez uma força pra forçar o 3x1 aqui, o próximo jogo, mas ainda assim, teve no domínio pouquíssimos momentos a G&G, teve de fato alguma vantagem. O Rascal fez algumas boas lutas, eu senti que a G&G veio com uma proposta mais de tentar responder do que de tentar propor no mapa, já que eles não estavam conseguindo essa questão mais ativa. Mas isso é o que acontece quando a G2 joga contra um time que tem um estímulo de jogo um pouco mais lento, ou que não consiga uma vantagem tão grande assim no começo da partida, e de longe não foi o que aconteceu aqui, Takeshi. É, não foi mesmo, a equipe da G2 trabalhou melhor, conquistou objetivos, como vocês falaram, aquela hora que o TF pegou aqueles abates, até parecia que ia ter jogo, mas realmente eu não acho que a G&G entende muito bem como trabalhar esse tipo de composição. Volto naquele mesmo aspecto, acho que eles tentaram trazer um tipo de jogo um pouco mais à frente, um jogo mais pra você jogar early game, tentar bater de frente, mas realmente não é a especialidade deles, Dudu, eu acho que a equipe da G2 mostrou um early game melhor trabalhado, embora tenha dado aqueles abates um momento ou outro, um early game, uma transição pra um mid game muito melhor, Chepe.